O grupo desportivo de Chaves empatou a zero com o Passos de Ferreira no jogo de apresentação aos sócios e último de preparação, antes do primeiro encontro oficial, já no próximo domingo frente ao Farense para a Taça da Liga. Dos cinco jogos realizados pela equipa flaviense na pré-época, venceu apenas a primeira partida frente ao Leixões por duas bolas a zero, acabando por perder os jogos frente ao Braga, Tondela e Porto B. Empate na recepção ao Passos de Ferreira, equipa da Primeira Liga, orientada por Paulo Fonseca, ex-treinador do Futebol Clube do Porto. De regresso ao relevado do Municipal de Chaves, esteve Bruno Moreira, avançado, que saiu do clube flaviense no final da época. Norton de Matos optou por colocar na baliza Serginho, que quase viu a bola entrar aos dois minutos de jogo. Cruzamento de Ruben Ribeiro e Bruno Moreira a não conseguir finalizar. O guarda-redes flaviense acabou por sair zionado do lance. Aos dez minutos, boa combinação entre João Vieira e João Reis, com a bola a morrer nas mãos do guarda-redes pacense. Logo a seguir, é a vez de Bruno Magalhães tentar a sua sorte com o remate sem perigo. Vinte minutos de jogo e a bola acaba mesmo por entrar na baliza do Passos de Ferreira. Canto na esquerda curto, João Vicente a cruzar e João Reis a colocar a bola no fundo da redes. Contudo, o árbitro da partida, Rui Silva, anula o golo a João Reis por estar em posição irregular. Aos 22 minutos, Bruno Moreira remata, mas Paulo Ribeiro, atento, a defender. Aos 25, bom trabalho de Bruno Magalhães na linha, a conseguir cruzar para a área, mas João Reis a rematar com pouca força. Aos 27 minutos, livre na área, Ícaro Mal enquadrado acaba por cabecear por cima. À meia hora do jogo, João Reis, de livre, tenta acertar na baliza, mas o remate sai ao lado. Logo a seguir, o Passos responde de bola parada, mas Rubem de Ribeiro a chutar por cima da baliza, sem grande perigo para Paulo Ribeiro. A fechar a primeira parte do jogo, defesa flaviense Paulo Monteiro ia marcando na própria baliza. Tempo de intervalo no Municipal de Chaves e tempo para apresentar o novo reforço da equipa flaviense para a época 2014-2015. Miglito, lateral esquerdo de 33 anos, é o último reforço de Norton de Matos para a próxima época. Logo a abrir a segunda parte, uma oportunidade para a equipa da casa, Tarcísio cabeceia ao lado da baliza pacense. Aos 48 minutos, Bruno Moreira cruza para a área, mas Paulo Ribeiro antecipa-se a Cícero. A seguir, bom trabalho de Minhoca na esquerda, a conseguir rematar com perigo para a baliza flaviense. Aos 61 minutos, Hugo Santos cruza para a área, mas Paulo Monteiro não consegue chegar. Aos 73 minutos, é a vez do número 10 do Passos, Sérgio Oliveira, rematar por cima da baliza de Paulo Ribeiro. Logo a seguir, é Cícero que não consegue acertar na baliza. Aos 87, Manuel José cruza. Cícero cabeceia, mas Rafa, atento, defende. Em cima do apito final, João Patrão ainda tenta marcar para a equipa flaviense, mas o remate sai com pouca força para as mãos de Miro Varvodic. 0-0 o resultado final no Municipal, no último jogo da pré-época do Desportivo de Chaves. No final da partida, Norton de Matos desvalorizou os resultados dos jogos de preparação e falou de alguns pontos importantes a melhorar na equipa, nomeadamente as finalizações. Foi o último jogo, digamos, ainda sem objetivos pontuais, como complemento das nossas três semanas de trabalho. em que completámos 29 treinos, temos 30 treinos até agora e 5 jogos. E o adversário, o Passos Ferreira, hoje, obrigou-nos a um... Nós tínhamos um objetivo que era trabalhar o processo global defensivo da equipa. Penso que conseguimos, porque foram poucas as vezes que houve perigo iminente de uma equipa bastante mais experiente e, enfim, com outro gabarito. E nós, sabendo das... Sabendo das... Também das nossas limitações e ter que sobrecarregar alguns jogadores fruto da chegada tardia do João Mória, que só chegou hoje da seleção do Barra e não estar ainda recuperado nem o Luís Pinto, traz-nos alguns problemas também de animação ofensiva, que são normais, mas que está a permitir a outros jogadores irem ganhando minutos, ganhando minutos na equipa. Enfim, não podemos esquecer que há uma certa juventude, tanto no João Reis como no João Vieira, mas em termos globais, taticamente, de trabalho, a equipa teve, enfim, teve uns furos acima dos outros jogos e agora há que começar a pensar em termos de... Houve também hoje a estreia do Hugo Santos, que é um jogador que também teve uma semana e meia parado e só agora é que reapareceu, ainda tem que, enfim, teve que fazer 30 minutos que foram ótimos para os primeiros 30 minutos competitivos que teve nesta época. Também o Luciano foi a primeira vez que teve com a nossa equipa alguns minutos. E pronto, e era um jogo de apresentação, como o nome indica, a minha ideia foi também colocar o máximo de jogadores possível em campo, neste... Portanto, não olhando ao resultado, porque o resultado, enfim, é bom não perder mas o mais importante foi chegar ao fim e muitos jogadores hoje terem melhorado o tempo de jogo e o mais interessante e o mais importante é eles não estarem cansados, portanto, não sentirem queixas que ao fim de uma hora e picos de jogo terem aguentado bem e, portanto, terem saído só por opção para fazer jogar toda a gente. Portanto, o mais difícil no futebol e o mais difícil quando há uma mudança de treinador e quando há uma mudança de processos de trabalho é aquilo que, enfim, que é o próprio objetivo do futebol, que é fazer gol, portanto, agora, para mim é fundamental que o processo defensivo esteja enraizado e eu já percebi que esta equipa tem, se conseguir ter essa maturidade que mostrou hoje, enfim, pela concentração, tentar não cometer, cometemos um erro logo no primeiro minuto, no passo do Tarcísio lateral para o Bruno, foi a primeira, praticamente, a grande ocasião que os tiveram, mas se nós conseguimos partir de uma base defensiva para trabalhar o processo ofensivo, com os jogadores e as características que temos de jogadores, portanto, não gosto de falar dos ausentes, mas que trazem uma maior experiência em termos ofensivos, o objetivo é, claramente, conseguir agora materializar o nosso jogo com mais golos que não foram muitos, mas também não é uma coisa que neste momento me preocupa, honestamente. É bem observado, aliás, esse tem sido um dos problemas de todos os jogos que nós fizemos, um foi à porta fechada, portanto, vocês não assistiram, com o Sporting Braga, que aconteceu exatamente o mesmo, que é termos situações, às vezes, de igualdade numérica ou de superioridade numérica e falta aquele bocadinho, e esse bocadinho é trabalhado, portanto, há precipitação, claramente, há um trabalho que nós fazemos diariamente e quem assiste aos treinos, nós insistimos muito no passo, no passo, no passo, são coisas que já saem com maior naturalidade no treino, mas que depois na pressão da competição está a falhar, porque a diferença, a pessoa diz, não houve ocasiões de golo, mas há ocasiões para se construir golos, há ocasiões para se construir a jogada na cara do guarda-redes, depois se é golo ou não é golo, mas tem toda a razão, o último passo, nós vamos continuar a trabalhar, estamos a faltar, estamos a faltar, há vezes precipitação, jogado primeira, que se a bola entra e isola, mas foi curto demais, lembro de uma bola, lembro do patrão, lembro na primeira parte do João Reis, e depois é realmente aquele, o passo com força demais, duas vezes que o João faz o mais difícil, que é ganhar a posição e virar-se e conseguir ganhar, digamos, espaço e depois dar a bola, força demais, e isso é uma constante, mas, enfim, a competição e o treino e, digamos, todos estes erros que eles vão vendo, é que permite que a gente possa corrigir, quando isso for afuncido, estamos mais próximos de eu estar também mais satisfeito com a produção da equipa. O João Mário já chegou hoje? O João Mário jogou sábado, jogou sábado, e depois aquilo foi uma viagem muito atribulada, já tínhamos tido a do Amine, que voltou para trás, depois dois dias inteiros sem comer, sem treinar, portanto, é complicado, e o João Mário ficou na África do Sul dois dias, portanto, fez uma viagem direta ontem do Gana, portanto, saiu da África do Sul, chegou ao Gana às seis da tarde, e depois teve seis horas à espera para apanhar o avião, chegou-lhe às cinco da manhã e depois veio na carreira das nove, porque nem sabíamos se ele vinha, portanto, não havia aqui informação nenhuma de telefónica, e, portanto, com vinte e quatro horas de viagem, não podia sacrificá-lo, não podia sacrificá-lo, em nome... Então, amanhã não há treino de manhã? Há treino de manhã. Já treino. Amanhã há treino. Estes que jogaram mais a recuperação, portanto, um arronou amanhã não pode fazer um treino porque realmente deu o litro, mas todos aqueles que jogaram menos de, enfim, na segunda parte que já eram menos de meia hora, vão treinar normalmente, porque agora... Amanhã faz o mesmo dos treinos? Não, um treino amanhã, um treino só de manhã, depois sexta-feira só de manhã, e sábado viajamos e treinamos no Algarve para depois jogar no domingo. E em relação à liga, já há uma decisão? Vai uma equipa para o lado de equipa para o outro e ainda não se gostaram sobre isso? Em relação à? Ah, em relação a isso, haverá normalmente, seguramente, cinco, seis jogadores que ficarão em chaves e que depois, bom, para haver um bocado, enfim, refrescar a equipa, até porque há aqui uma situação que tem que se ter em conta, é que o facto de irmos para o Algarve no sábado, depois jogámos no domingo, segunda-feira fazemos lá um pequeno treino, depois vamos viajar terça-feira para a Madeira, quarta-feira jogámos, quinta-feira só vamos chegar aqui à tarde, portanto, praticamente há uma semana sem treinar. Portanto, os que vão ficar aqui em chaves treinam sábado e segunda, vão ter connosco, portanto, fazem aqui duas sessões de treino e não têm o desgaste da viagem ao Algarve e depois jogarão normalmente na Madeira. Vamos tentar distribuir, enfim, já competitivo, eu sei que só posso fazer as substituições que permitem a liga, mas tentar dividir ainda como complemento de tudo o que fazemos, irmos agora para um jogo oficial, mas ainda em complemento da pré-época. Porque o importante para nós, claro que a gente quer ganhar os jogos e vamos ter dois jogos que vamos jogar para ganhar, mas o importante é no dia 9 nós estamos aqui a 100%. O primeiro jogo oficial da equipa flaviense já no próximo domingo, dia 27 de julho, frente ao Flarense para a Taça da Liga. Obrigado. Obrigado. Obrigado.